No Tag de Volta aí galera, hoje o Grêmio jogou uma partida com o time de transição pela Copa da Federação Gaúcha de Futebol Venceu de 8 a 1, isso mesmo, 8 a 1 com o time de transição Porém, caras, o Grêmio colocou pra transição diversos jogadores que eram do time principal Diversos Pedro Lucas, Jonathan Robert, o Léo Gomes estava jogando também Gabriel Silva, Fernando Henrique também tinha ido pra transição Tinha o Natan Tinham diversos jogadores do time principal jogando no transição O Grêmio goleou e o destaque vai para Léo Gomes Isso mesmo, gurizada, Léo Gomes deu assistências, fez gol, jogou um bolão, tá certo O time contra foi um time, cara, que a gente nem conhece Mas só dele estar se movimentando, ele estar jogando, ele estar mostrando que ainda tem qualidade Fazendo cruzamentos que a gente não consegue ver hoje no time do Grêmio O Léo Gomes está voltando muito bem E ele está preparado para retornar ao time principal Esse destaque ao Léo Gomes é muito interessante Vai estar aparecendo os gols aí na tela, vocês veem, cara A disposição que ele está, os cruzamentos que ele fez O Pedro Lucas, o Pedro Lucas é um cara que Mano, eu acho que ele precisa de mais sequência Vamos tentando colocar ele, o Renatão Renatão, tem que colocar o Pedro Lucas Eu acho que o Pedro Lucas tem futebol para mostrar aí, hein De repente dá mais whey protein, mais creatina para o guri Não sei o que está faltando Mas na base ali ele sempre joga Na base ou jogos com times inferiores ali ele sempre sobra, né Então vamos ver se no profissional ele consegue evoluir ainda mais Gabriel Silva, a gente sabe que é um ótimo jogador Eu acho que ano que vem pode ser o ano dele Gabriel Silva, a gente também tem que ficar de olho Gabriel Silva jogou um bolão E vamos ficar de olho também no Wesley, né Wesley que fez os gols ali De cabeça Baita Baita Atacante Então vamos ficar de olho nesses nomes Mas Dalgomes é um jogador que a gente gostaria de ver No time principal do Grêmio, é uma posição que a gente precisa No lateral direito Um cara que passou por uma lesão Furiosa, mas ele estava em alto Não alto nível, né Mas ele estava jogando muito bem Quando se lesionou E agora a gente voltando aos gramados A gente vê que realmente ele tem bola no pé Ele consegue demonstrar isso Em poucas partidas que ele joga aí Pelo time de transição Acredito que ele possa ganhar chances sim No time titular, no time profissional do Grêmio Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso E gurizada Tem episódio novo hoje do Papo Copeiro Clica aí no link que está nos comentários fixados Vai lá ver o episódio com Alberto Guerra Tá imperdível 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 Ele falou muito sobre contratações E sobre o que ele promete aí Para o Grêmio caso seja eleito Na presidência no ano que vem Beleza? Grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo Valeu! Falou! Fui! Fui!